Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, mais um início de semana, né, a gente vem de um feriado, aí junto com o fim de semana, espero que todo mundo esteja bem, que tenham descansado aí nesse fim de semana, né, juntamente com esse feriado, e que estejam com todo o pique para mais uma semana de aula. Ok? Espero que vocês estejam dispostos, né, e vamos lá, mais uma semana, gente. A última atividade que eu passei para vocês foi no caderno, certo? Foi sobre a crássica, que foi dia 4. Aí abram aí o caderno de vocês e vamos fazer a correção, tá certo? Da atividade no caderno. Aí depois, gente, nós vamos, eu acredito que dá tempo, né, eu programei aqui para a gente ir para a gramática, tá certo? Então vamos fazer correção e após a correção, gramática. Então vamos lá, peguei os cadernos, deixa eu abrir aqui o meu arquivo. Vamos fazer essa correção. Vamos fazer essa correção. Vamos lá. Alguém pode ler as questões do caderno? Tia, eu posso ler? Pode sim. Tá, vou iniciar. Tendo como base a frase 1 e a frase 2, assinale a opção correta. Aí as duas frases são, Milena deu livro a minha mãe, Milena deu livro a minha mãe. Alternativa A, apenas a frase 1 está correta. Alternativa B, apenas a frase 2 está correta. E alternativa C, ambas as frases estão corretas. E aí, gente, o que foi que vocês marcaram? A, B, C ou D? Vocês acham que qual das frases está correta? Sara marcou B. E aí, todo mundo marcou B? Vamos lá, pessoal. Só a Sara fez a atividade caderno, amor. Qual é a reação do caderno? A frase B diz o seguinte, ou o item B diz o seguinte, apenas a frase 2 está correta, né? Que no caso aí, gente, a frase 2 veio aí com a frase, né? Aí, será que a frase 2 está correta? Aí, eu tenho que dizer para vocês que sim, a frase 2 está correta. Porém, o item que vocês devem marcar é o item C. Por que, tia? Porque tanto uma quanto a outra estão corretas. Na aula passada, eu dei alguns exemplos, né? Para vocês copiarem no caderno de vocês. E alguém sabe por que é que as duas estão corretas? Quem é que sabe? Já adianto que as duas estão corretas. Por que, tia, as duas estão corretas? Alguém sabe? Mas, no caso dessa frase, presta atenção aí. Deixa eu ver aqui. Milena deu o livro à minha mãe, Milena deu o livro à minha mãe. Depois do A, tem que palavra. Depois do A, tem que palavra. Minha. Minha, gente, qual é a classe gramatical? A que a palavra minha pertence? Minha é um substantivo, é um artigo, é o quê? Quem sabe? É uma classe gramatical, que a palavra minha é pertencente. É um pronome possessivo, né? Exatamente, é um pronome, um pronome possessivo. E tem outro detalhe. Além de ser um pronome possessivo, ele está aí, essa palavra está no feminino. E a regrinha, né? Que se aplica aos pronomes possessivos femininos, é a seguinte. Que tanto faz você usar a crase, quanto você não usar a crase. Ou seja, quando eu tenho aí o A, antes de um pronome possessivo feminino, a frase fica facultativa. Ou seja, se eu usar a crase, está correto. Se eu não usar a crase, também está correto. Entenderam? Então, nesse caso, o A, antes do pronome possessivo, usa a crase ou não usa a crase. Certo? Se um dia, né, vocês forem perguntados, por exemplo, o que é um caso facultativo, né? É quanto tanto faz você usar algo, quanto você não usar. No caso aí, o caso da crase. Certo? Então, vocês vão marcar o item C. Porque o pronome possessivo, porque diante do pronome possessivo feminino, se usa a crase ou não se usa a crase, tanto faz. Você escolhe, né? Se você quer usar a crase ou não. Próxima, Sara. Assinale a opção em que o uso da crase está correto. A, os apoios financeiros foram concedidos à pessoa desempregada. B, os apoios financeiros foram concedidos às pessoas desempregadas. E aí? As prases são quase iguais. Tem uma pequena diferença. E aí? Qual das duas estão corretas? Muito bem, Sara. Realmente, é a opção B. Por que, gente? Que é a opção B? Quem sabe? Por causa de um pequeno detalhe. Qual é a diferença entre as frases? Um pequeno detalhezinho. Exatamente. No caso, o termo aí que está no plural é o as, né? A gente viu naquelas explicações que eu passei para vocês, que vocês copiaram no caderno, que quando a gente fala, a gente tem um caso aí, é um caso específico, que é quando eu uso a palavra pessoas, certo? A gente viu que quando vier, vier, antes de pessoas, o a, no singular, no singular, desculpa, no singular, não usa crase. Mas quando, diante da palavra pessoas, eu tenho o as, no plural, eu uso a crase. Então, se eu tenho uma frase, que eu tenho a palavra pessoas, e antes de pessoas, eu tenho o a, no singular, não usa crase. Se, ao invés do a, eu tenho as, usa crase. É por isso que a opção B está correta, certo? O termo aí que a Sara se referiu é o termo pessoas, ok? Vamos aí à terceira questão, né? A terceira questão é um texto para ser lido. Leia o texto para responder as questões seguintes. Cabo Verde. Cabo Verde é um país africano constituído por dez ilhas. Está localizado no Oceano Atlântico, a 500 quilômetros da costa africana, e possui 420.979 habitantes, de acordo com a pesquisa de julho de 2006. Outros vizinhos próximos do país são Mauritânia, Gâmbia e Guiné-Bissau. A capital do país é praia, e sua moeda oficial é o Escudo Cabo Verdeano. Se venceu a Portugal até 1975, quando se tornou independente. Hoje, uma república parlamentarista, com equilíbrio entre o primeiro-ministro e o presidente da república. O poder legislativo é unicameral, formado pela Assembleia Nacional, composta por 72 deputados, eleitos pelo voto direto para um mandato de cinco anos. Responda. Alternativa A. Na passagem, está localizado no Oceano Atlântico, a 500 quilômetros da costa africana, o uso da crase antes de 500 quilômetros é proibido, facultativo ou obrigatório? E aí, gente? Tem aí? Há 500 quilômetros. Vocês acham o quê? Que a gente, nesse caso aí, é obrigatório? É proibido, desculpa. É proibido usar a crase? É facultativo? Você usa ou não? Você que escolhe? Ou é obrigatório? Foi o que vocês marcaram? Muito bem, Joana. Proibido, né, gente? Por que que é proibido, pessoal? Nesse caso, não se usa a crase de jeito nenhum. Quem sabe explicar? E aí, gente? Realmente é proibido. Mas por que que é proibido? Quem sabe? Tem uma regrinha que eu ensinei pra vocês, que é a regrinha, que eu acho que é a mais, foi a regra que eu mais falei. Porque diante de algumas palavras, né, a gente viu que não usa a crase de jeito nenhum. Que palavras são essas? Ninguém sabe, eu não acredito nisso. Vamos lá, ó. Presta atenção na frase. Na passagem, está localizado o oceano Atlântico a 500 quilômetros. E aí? Por que que, diante da palavra 500, não pode se usar crase? Palavra masculina. Exatamente, Sara. Eu sei que alguém ia lembrar, pelo amor de Deus. Porque 500 é uma palavra masculina, né? E diante de palavra masculina, a gente não usa crase. Muito bem. E tem B? Na oração, pertencia a Portugal até 1975. Não ocorre crase por quê? Portugal é um nome próprio, Portugal é o nome de um país, ou Portugal é uma palavra masculina. E aí? Vocês marcaram o quê? A, B, C. Não ocorre crase por quê? Que é no nome de país, é masculino. Última alternativa, né? A mesma regra que a gente quer lembrar agora. Porque Portugal é uma palavra masculina, né? O nome de um país é masculino. Muito bem. Agora vamos ao item C. Na frase, fui a capital de Cabo Verde na semana passada. O A é a fusão da preposição A exigida pelo verbo fui com o artigo definido A, o pronome demonstrativo A ou o pronome pessoal oblíquo A. E aí, gente? A crase é a junção aí da preposição com o quê? Vocês marcaram o quê? Se é diante de um substantivo, é a junção do... da preposição com o... pronome, artigo, o quê? Com o artigo. Deixa eu ver qual é a primeira alternativa. Exatamente, Sara. É exatamente a primeira alternativa, né? O pro... Desculpa. O artigo, a crase, é a junção da preposição com o artigo definido A. Isso mesmo, artigo. Aí vamos aí para eu entender. Assinale a frase em que a crase foi empregada incorretamente. O texto referiu-se à república parlamentarista, o texto referiu-se àquela república parlamentarista ou o texto referiu-se à uma república parlamentarista. E aí, qual a opção está incorreta? Na verdade, a primeira está correta. A que está incorreta, gente, vou usar vocês. É a terceira frase. Por quê que é a terceira frase? Porque, como a gente viu, né? Aqui, a crase é a junção da preposição para, né? A preposição A mais o artigo definido A. E quando a gente junta, né? Eu não posso colocar um artigo diante de outro artigo. Aí vocês viram que a frase é da seguinte maneira. Primeira, o texto referiu-se a uma república parlamentarista. Uma é artigo. E, antes de artigo, né? A gente não usa crase, tá bom, gente? Mais uma regrinha que eu acho que eu não coloquei para vocês. Mas é mais uma regrinha, certo? Diante de artigo, né? Indefinido, a gente não usa crase, ok? Então, é a terceira opção que vocês irão marcar, certo? Todo mundo acompanhou, gente? A correção? Precisa repetir alguma? Ou, pronto, a gente pode passar aí para a nossa gramática? Pronto, gente. Então, vocês vão guardar o livro. Tá certo agora. E como vocês lembram, nós começamos a estudar no livro de vocês antes, né? Sobre a estrutura das palavras. A gente estudou sobre os prefixos, né? Os sufixos, certo? O radical. Hoje a gente vai retomar, certo? Esse assunto, porque vocês sabem que sempre vem no livro. E depois a gente retoma o mesmo assunto na gramática. Aí vocês vão abrir a gramática de vocês na página 217. Certo? Página 217. Vão abrindo aí a gramática de vocês. Vamos só pegar aqui a minha água. Página 217 da gramática. E aí E aí E aí E aí Pronto gente, vamos lá Estrutura das palavras, tema interdisciplinar O átomo Estudo dos morfemas Sara vai continuar a leitura Ou alguém quer ler Ou eu leio E aí Vamos lá, tá? Página 117 117 da gramática Ok? Estudo dos morfemas Vamos lá Tem uma palavra aí colorida, né gente? Em cima, como vocês podem observar Que é indivisível Aí no primeiro parágrafo Diz assim O que essa palavra diz para você? Qual o seu significado? Algo indivisível É algo que não pode ser dividido, correto? É algo que não pode ser dividido, correto? E qual é a primeira palavra que vem à cabeça Quando pensamos em algo que é indivisível? Que é a redução da matéria à sua menor parte? Pensando no tema interdisciplinar deste capítulo Você poderia responder que é o átomo Que é o átomo Mas não é Essa é só uma brincadeira Na verdade, nós estamos falando das letras Primeiramente, vamos lembrar que o conceito de átomo Como elemento indivisível está ultrapassado desde o século XIX O modelo de Dalton Que você já deve ter estudado nas aulas de Química E que sustentava essa ideia Foi substituído por outras teorias Que abrangiam novas informações Hoje, já sabemos inclusive Que além de poder ser dividido em elétrons Prótons e nêutrons O átomo pode também ser destruído Então aí, ele vem fazer essa analogia do átomo Com as letras Para explicar que as letras não podem ser divididas A gramática, ela sempre faz isso Traz um tema interdisciplinar De geografia, de história De química, nesse caso Para fazer essa analogia Então, ela vai estar falando aí das letras Essa analogia Será bem interessante para nós Veja Tomadas isoladamente As letras não têm qualquer significado Mas tal como os prótons, os elétrons e os nêutrons Elas podem ser agrupadas para formar morfemas Que seriam os átomos da língua Chamamos de morfema As menores estruturas linguísticas capazes de veicular sentido Para deixar claro esse conceito Podemos voltar à palavra Por que começamos nosso estudo Observe Indivisível Como você pode ver Essa palavra é composta por 11 letras Tudo bem E a letra E se repete Mas vamos contar cada uma delas Como dissemos As letras isoladamente não possuem significado Mas elas podem ser agrupadas para formar morfemas E os morfemas têm sim significado, né? Indivisível Agora temos três morfemas Cada um deles carregando um significado In Ele vai explicar aí o significado de cada morfema aí dessa palavra indivisível O in indica um sentido de negação Como é inútil, imperfeito, incompleto e incerto Divis Indica o sentido básico da palavra A divisão como indivisor e divisa E vê o teu sentido de que pode ser como atingível, combustível e possível Porque a gente que a gramática está falando tudo isso para vocês Que a letra sozinha Ela não tem sentido nenhum Mas ela é dividida em sílabas Ela já começa a ter sentido Por quê? Para falar exatamente para vocês sobre a estrutura de uma palavra Porque a gente sabe que as palavras, primeiro, elas têm uma origem Seja grega, romana Elas têm aí latina Elas têm uma origem, certo? E se eu pegar a letra A, B, C, D separadamente Ela pode não ter significado nenhum Mas quando eu junto aí O I e o N Por exemplo, já começa a ter um significado Porque o I junto com o N Ele dá um sentido nas palavras de, por exemplo Negação, contrariedade Por exemplo, se eu pego a palavra feliz Por exemplo, que é uma pessoa feliz É de que a pessoa está feliz, está alegre, está bem Eu pego o I e coloco aí antes da palavra feliz A palavra se transforma em infeliz Então dá uma ideia de negação Porque o infeliz Uma pessoa infeliz É o oposto de uma pessoa feliz Então é isso que a gramática de vocês Vem explicar para vocês Que as palavras, esses morfemas Têm aí significados, certo? Continuando com o nosso raciocínio Se o agrupamento de átomos Forma uma molécula Podemos dizer em linhas gerais Que o agrupamento de morfemas Forma palavras Se pensarmos O texto como uma matéria qualquer Como vimos no capítulo 3 deste livro Veremos também Que ele é a combinação De pedaços menores Que formam um todo As palavras são os pedaços Assim como as moléculas Os são Nas matérias em geral E palavras e moléculas Podem sim ser divididas Então quando lemos um texto Vemos na nossa frente Aquele bloco de palavras Mas não imaginamos Que dentro delas Em sua estrutura Há uma combinação de elementos Que constrói o sentido Os morfemas Então o que é que ele está dizendo Para a gente? Quando a gente lê um texto A gente vê aquele amontoado De palavras no texto E a gente pode observar as palavras No texto Mas o que é que essa explicação aí Vem dizer para vocês? Que dentro dessas palavras Existem coisas menores Ou seja É o que nós chamamos de estrutura das palavras Se a gente parar para observar um texto A gente vai ver um monte de palavras Naquele texto E provavelmente a gente pode até observar as palavras Mas a gente não vai observar Que as palavras têm uma estrutura Elas têm um começo Um meio E um fim Aí é que entra o assunto Da estrutura das palavras Que a gente vai falar do radical Do prefixo Do sufixo E de outras coisas mais Que a palavra também tem Que é desinência Vogal temática Mas isso aí A gente vai ver um pouquinho mais para frente Tá certo? Aí vamos lá Classificação dos morfemas Radical E afixos Que foi o que a gente já viu No livro, né? E o radical Quem é que lembra o que é radical? Vocês viram isso antes do nono ano até Quem é que sabe Me explicar com suas palavras O que é o radical O que é um radical O que é o radical das palavras? Exatamente São as letras Que um grupo de palavras tem em comum Ou seja São as partes da palavra É a parte da palavra Que não muda Dando origem a outras Então o radical é a partezinha da palavra Que não muda Pelo contrário Tem outras palavras Com aquela mesma partezinha Que é o radical Aí vamos lá Os morfemas Que constituem A base das palavras E que raramente varia É o radical Ele concentra o significado da palavra E é a ele que vão se juntar Outros morfemas Para que a palavra de fato Se forme Né? Então É o radical É no radical Que se concentra O que? O significado Das palavras É no radical É o radical Que possui o significado da palavra Aí o que é que acontece? O radical Se junta com outros morfemas Né? Para formar a palavra Completa Mas O significado daquela palavra Geralmente está dentro do Seu radical Ok? Vamos ver aí Átomo Atômico Atomismo E atomista Em alguns processos De formação de palavras Veremos isso Veremos isso No próximo capítulo Adicionamos morfemas Antes Ou depois do radical Esses morfemas São os chamados De Afixos Certo? Os afixos Que se posicionam Antes do radical São chamados Prefixos E os que se posicionam Depois são os sufixos Algumas palavras Podem ser compostas Apenas acrescentando-se Um prefixo Apenas um sufixo Ou até mesmo Acrescentando Ambas Como no caso Indivisível E reestruturação Quanto à formação As palavras Podem ser primitivas Ou derivadas Simples ou compostas As palavras primitivas São aquelas Que não derivam de outras Como matéria Dividir Energia Essas palavras Portanto São base De outras palavras Que se formam A partir delas As palavras Que se originam Das primitivas São derivadas Como imaterial Divisível E energético Já as palavras Simples São aquelas Que tem apenas Um radical Como água Raio Modelo Por fim As palavras Compostas São aquelas Que tem dois Radicais Como eletrosfera E radioatividade As palavras Que apresentam O mesmo radical São chamadas De cognatas Exemplo Elétro Elétrodo Eletricidade Então vamos lá Por parte Ele fala aí De várias Coisas Relacionadas A palavra Mas tudo Coisa simples Que todo mundo Aqui Já viu Até mesmo Lá no fundamental Um Não a questão Do prefixo E do sufixo Mas a questão Do primitivo Do derivado Então vamos lá Gente Os sufixos E os prefixos Qual a diferença Entre o prefixo E o sufixo Quem é que sabe Me dizer Prefixo Tem essa característica O sufixo Tem essa característica Qual é a diferença Entre eles Prefixo Muito bem É o que pode É o que vem Antes da palavra No caso Não da palavra O prefixo É o que vem Antes do radical Da palavra E o sufixo É o que vem Depois O que acontece Em alguns casos A gente só tem O sufixo E em outros casos A gente só tem O prefixo Em alguns casos A gente vai ter Os dois Aí a gramática Que eu venho falar Que a gente vai ter Vários tipos De palavras A gente vê isso Até quando a gente Estuda o substantivo Que são as palavras Primitivas E as derivadas Qual a diferença De uma palavra Primitiva Vamos falar De substantivo Para o substantivo Qual a diferença Do substantivo Primitivo Para o substantivo Derivado Me digam aí Com as palavras De vocês Se não Saberem A diferença Eu quero saber Se vocês sabem Me explicar A diferença De uma palavra Primitiva Para uma palavra Derivada Vocês podem até Me dar Exemplos Um exemplo De palavra Primitiva Um exemplo De palavra Derivada Ou se vocês Sabem me explicar A diferença Entre as duas Qual a diferença Entre uma palavra Primitiva Ou uma palavra Derivada A derivada Deriva De uma outra Palavra Exatamente Já a primitiva Ela não deriva De palavra Nenhuma Pelo contrário Ela é Que Proporciona Outras Palavras Certo? Então a primitiva É aquela palavra Que ela não derivou De nenhuma outra E a derivada Como o nome já diz É a que deriva São palavras Que derivam De outras Aí vamos aí A gente ainda tem As palavras simples E as palavras Compostas Certo? Qual a diferença De uma palavra Simples Para uma palavra Composta Ou então me dê Um exemplo De uma palavra Simples E uma palavra Composta Ou me digam A diferença Entre as duas Ou me dê Um exemplo Qual a diferença De uma palavra Simples Para uma palavra Composta Quem sabe Não? Não? A palavra Simples Gente É aquela palavra Que tem apenas Um radical Certo? Se a palavra Tem apenas um radical Eu chamo ela De simples Se a palavra Tem dois radicais Eu chamo ela De composta Por exemplo A palavra Girassol Girassol Ela tem dois radicais O radical gira E o sol Então são dois radicais É como se fossem Duas palavras Então eu chamo De composta Tem aí também As palavras Que já dá para ver Que são separadas Como guarda-chuva Tem dois radicais Como por exemplo Outra que é junta Aguardente Que são duas palavras Juntas Então tem dois radicais Certo? E essa é a diferença Entre as palavras Simples E as compostas E para encerrar O que são as palavras Cognatas? Quem sabe Explicar? O que são as palavras Cognatas? Que palavras Nós chamamos de Cognatas? Não Já havia explicado Alguém lembra, gente? Que são as palavras Cognatas Ou um exemplo De palavras Cognatas Não, não lembra? As palavras Cognatas São aquelas palavras Que tem o mesmo Radical Por exemplo A gente tem aí No livro de vocês Átomo Atômico E atomista São palavras Cognatas Átomo Atômico E atomista Isso Mas no caso aí Do amor E do amoroso Tem aí a palavra Simples Que é o amor E a palavra Derivada Que é o amoroso No caso aí É só uma atividade É só uma atividade No caderno Vou ver o que é melhor Certo? Levando em consideração A aula de hoje Tá bom? Deixem aí no chat O número de vocês Por favor Para que eu possa Fazer a frequência Desejo a vocês Uma boa tarde Tchau gente Até amanhã Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau